Pessoal, depois de 30 quilômetros, talvez 60 ou sei lá, 100, eu, Marcão e o Ricardo conseguimos chegar aqui na Badiade, na Triple, Campinas E a gente foi seguindo o GPS do Marcão, quase compramos um terreno ali, ele tá pronto para o futuro? E o Ricardo fez a gente vir para cá e claro, eu vou conhecer as motos da Badiade, o Rick vai me apresentar, então vamos agora, vamos entrar lá na Triple A gente pediu autorização, vamos filmar os caras Mas tem outra coisa, você vai conhecer as motos da Badiade, sob a ótica do canal mais relevante da marca no país E você viaja? Calma! Como é que é a viagem lá? Não, eu fiz a primeira e a maior viagem internacional que uma moto da marca já fez, partindo o Brasil 4 países, 3 capitais, 29 postos infinitos Quantas bandeiras de postos? Não dei top speed não Quantas bandeiras de postos você passou mesmo? 29 bandeiras de postos Vai lá, vai lá, vai lá É aqui que o Marião traz a moto dele É aqui ó, que carretinha, carretinha Inclusive você pode alugar a carretinha ali ó Mas pera aí, mas pera aí, mas tu tá vendo o Trife aqui? Não cara, não, vamos para a moto indiana, vamos, vamos Rapaz, a gente fez tudo para uma moto indiana, velho Tudo para uma moto indiana Piá, a hora que eu vi aquele loteamento, eu quase desisti hein Vem cá, vem, Badiade Bora, vem Deixa eu filmar aqui, vou ajudar os caras aqui Não estão ganhando nada esses caras aqui hein Confia Eu vou mostrar para vocês a melhor moto da Badiade no Brasil Confia Isso vai comer legal, Ricardo Posso apresente Não, não Lá tá mais bonito Ah, é por querer Apresenta para mim, que é o primeiro compactor Vai Então eu apresento para vocês aqui, meu Chico Essa aqui é a Badiade Dominar 200 Vou filmar aqui o preço, o meu preço Que foi a melhor moto da marca no país Deixa eu mostrar alguns detalhes para você Começando primeiro o acabamento É um tanque de 12 litros Fosco, né, pintura fosca Aí você vê com o plástico, material muito bom Ah, mas pera aí, ele tem um plástico Isso, não plástico Isso aqui não é um ferro Ah, legal Então esse aqui é um plástico, o tanque tá embaixo Isso, tanque tá embaixo E cabe 12 litros combustível aqui Certo Pelas minhas tal, que são a média de 36 a 38 por litro Por enquanto, dentro da cidade de São Paulo Temos aqui um banco de excelente conforto, bi-partido Gente, tem um detalhe no banco, legal Sim, tem a grigão, a centigrip, não fica escorregando A moto ela tem um acabamento interessante, viu gente É bem... Dá para perceber, rapidinho, Ricardo Dá para perceber o... O detalhe, o capricho O capricho da Badiade, da 200 Nesse detalhe aqui para não arranhar, né Olha só, a galera não precisa botar tem que pede Então já tem um emborrachado aqui Você tem um emborrachado, o banco com os detalhes Antigrip É bem legal, cara E é longo, né Eu gostei muito disso aqui, o capricho Como você falou, Ricardo Capricho Ó, tampa aviador, muito bem trabalhadinha Tudo certinho Vou te mostrar o painel, que é fantástico Mas antes de mostrar o painel Eu quero que... Não, vem cá Fala, 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 fala Fala aí, fala Fala, fala Fala, fala Tem os outros patrocinadores Não, não, Chico, ajuda aqui Eu pedi permissão para montar na moto Claro Posso montar? Olha aqui o painel Ah, então vem, toca aí, toca aí Não, não, vem para cá, Marcão Vai explicando Eu só quero filmar você na moto Olha o canal dela Depois ele vai ligar Olha aqui, Chico Olha o painel bonito, fala a verdade E a posição dirigida Cara, eu... Vamos lá Gente Claro, não estou aqui lotando a moto Estou aqui montado na moto Mas o painel, a visibilidade do painel é boa Posição Bem visível Me incomoda esse backlight azul Eu não gostei O que é o backlight azul? Esse azul no painel Não gostei Olha aqui do lado É Ele tem um backlight aqui nos punhos, tá O punho, ele é bem acabado Então aqui você tem buzina Poxa, o acabamento dessa moto é muito bom, cara Que pesinha mesmo É muito bom Gente, isso aqui é muito bom esse acabamento Seis marchas, refrigeração líquida Cara, gente, me chama a atenção O acabamento, tá O acabamento da moto é bom mesmo Bem legal Gostei do acabamento Todos os itens aqui com esse backlight Ele acende Agora Eu particularmente Essa coisa é muito particular, tá, gente Eu não gostei desse backlight azul Não me dá uma visibilidade boa Não gostei É... Por mais que tenha As letras e os números em preto Mas Não achei legal Não dá tanta visibilidade Principalmente, por exemplo Quem tem problema de visão É... Não... Não dá muita clareza Então eu tenho problema de visão É... 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 Exato... Pô, Henrique Com o lado na... Foi na 160 ou foi na 200? 160 Mas é a mesma coisa, né? Ó... Cara... É a mesma coisa? É... 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 Bem lembrado, Ricardo Henrique Volta aqui Fala pro pessoal então Volta e explica Pra quem vai trabalhar O trabalhador mesmo Sendo a mesma moto que a 160 Aqui nesse espaço aqui então Nós não temos onde colocar Um suporte celular É... Então eu terei colocar somente Aqui nesse espelhinho E aqui é muito ruim Porque por ser mais alto Aqui ó... Onde vai colocar Ele vai ficar vibrando muito Mas não tem nem como encaixar aqui Não... Não dá, né? Não tem... Não tem... Olha o espacinho Terei que colocar aqueles aqui de espelhinho E fixar só que pode ver que tem uma distância aqui Isso fica vibrando muito Então a galera que vai trabalhar Infelizmente não vai conseguir colocar aqueles É... 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 Tem que comprar aquele que pega no... O... Boa... Aquele que pega no retrovisor aqui na base O que mais você quer me falar? Ó... Aqui rapidinho, né? Nós vamos ter os botões de modo Para ir trocando os modos Trip A, Trip B, combustível Shift light Isso... Olha que legal Aqui eles gostam da top speed Acelera no amaciamento Marião, Marião, beijo Marião É boa para shift É boa para top speed É bom para Marião, né? Marião... A moto dele... Tem? Mas tem shift light E como é que ele deu pau no motor com shift light? É que ele ultrapassou o limite Não, ele não tinha marilampadas Marilampadas Ó... Aqui, Chico Sempre pensando em você Então nós temos aqui o shift, né? Temos aqui o botão de modo Vai trocando tudo certinho aqui, ó Trip A, Trip B Hora Indicador de velocidade Marcha Marcando... São quantos litros tem o tanque? São 12 litros, Chico Fazendo uma média de 36 a 40 Dependendo da sua trocada na cidade Que porra, rapaz O cara fez o dever de casa, viu? Mas é legal aqui Olha aquela aqui, ó Deixa eu pegar esse de perfil aqui, ó Pega aqui, pega aqui, ó Para a galera ver Meu tamanho Pô, encaixou legal lá Gostei Ela fica meio baixada aqui Gostei, cara Gente, você não fica muito curvado Legal Agora... É o guidão mais baixo, né? É o guidão mais baixo, tá? Tá? Você fica numa posição esportiva O guidão... É... A pedaleira é um pouco recuada Tá? Mas eu gostei Olha... Fala outra coisa Ricardo fez uma live comigo Da Badiad Mania E ele me falou o preço do retrovisor Você lembra de cabeça? 50 reais Galera, o retrovisor é muito bom 50 reais Muito bom Outra coisa que eu falo pra você da parte É o emborrachado aqui, ó Ele... É o seguinte A haste é de metal normal, tá? É uma haste de metal normal Mas a Badiad É o que você falou O capricho da Badiad Eles colocaram emborrachado Então dá uma impressão De um acabamento superior Então eles conseguiram achar uma solução Muito... Barata Para deixar encorpado Isso é borracha, galera Não é plástico É uma borracha, Marcão Então, 50 contra um desse Botou uma borracha Parece que é mais grosso Parece que dá mais valor Agrega mais valor E ele tem... Ele tem um grau, né? O espelho tem um grau Então é legal Barato Bonito Uma das portas mais caras dessa moto É isso aqui, ó É esse bloco ótico R$ 600 reais completo Esse bloco ótico R$ 600 reais É o mais caro que tem na moto Gostei, viu? Legal, né? Gostei Vou mostrar aqui atrás uma coisa interessante Gostei Isso aqui, ó Ele tem o 830 Esse barabarro aqui, ó Olha só que legal, ó O volubiano disse no meu vídeo Que isso aqui costuma quebrar bastante Mas é coisa barata também Agora é bem frágil Galera É frágil, tá? É um plástico bem frágil Ele fica bonito isso aí, viu, Chico? Eu já vi sempre Ó, o plástico bem frágil E o resto aqui você mostra? Eu vou poder mostrar uma carrinha vindo aqui por baixo Não, achei lindo Achei... Bom Vamos rodar na moto, para você tirar a sua conclusão, vai? Deixa só para fechar esse meu... Essa... Vem para cá, Ricardo Vem para cá Seguinte, pessoal Minha percepção da... Da Dominar 200 Você falou... Você usou a palavra certa Capricho Eu defino essa moto O capricho da Bajaj Sabe? A Bajaj teve... Claro, a Dominar 400 também me agradou muito Mas pelo preço dessa moto Porque ela entrega os vinte e quatro cavalos E o preço das peças e da manutenção me surpreendeu o capricho da Bajaj Parabéns, hein, Bajaj Pessoal, estou aqui com o Ellington Da Bajaj Triple É Bajaj Triple ou Triple Bajaj? Triple Bajaj Triple Bajaj Triple Bajaj aqui em Campinas O Ellington foi super atencioso com a gente Aqui eu estou com o meu irmão Marcão, meu irmão Ricardo E... Tem muita coisa legal que eu quero passar para vocês aqui da Bajaj, da Triple Primeira coisa, quem quiser comprar moto não precisa... Sinal Sinal A gente não dá mais pedido de sinal na reserva das vozes Legal E os prazos de entrega? Eu achei os prazos bem legais, assim, para dominar 400 Vejo, você falou que... Vejo, eu estou entregando... Clientes que me fizeram um pedido comigo no final, já do mês de abril Já estou conseguindo até entregar Já chegaram todas essas aqui, eu conheço que quer fazer uma filmagem Estou conseguindo entregar algumas A preta, realmente, uns 60 dias mais ou menos E a verde, 30 dias e você tem a ponta entrega aqui também? Não, não, não tem a ponta entrega Tá tudo vendida? Todas aqui, todas vendidas Então, 30 dias, né? 30 dias na verde, uns 20 a 30 Beleza Na preta uns 50 a 60 Eu... Eu... Eu acho beleza... Por que eu estou falando beleza, galera? Tem gente... Ah, por que o Chuchito está falando beleza? Porque é o seguinte É início de operação Início dos lotes São os primeiros lotes Vocês estão se ajustando lá em Manaus Então, pô, os caras estão prometendo 30 dias na cor verde Eu acho legal isso Vocês não estão prometendo com uma Honda Cinco meses, seis meses para entregar a moto Ainda pedindo dinheiro para ficar na fila E trabalhando com o dinheiro dos outros Vocês não estão fazendo isso Então, parabéns a vocês Fora o atendimento espetacular que a gente teve, né Ricardo? Isso é fantástico Obrigado, Wellington E eu queria que você falasse Por favor, dê o seu contato Fala com o meu público aí Quem quiser procurar E comprar moto aqui na Triple Até porque nós temos um amigo Que é o Mário Que é cliente aqui de vocês Aliás Preciso parabenizar vocês aqui Pelo atendimento com o nosso amigo Mário Pela atenção que vocês tiveram Badiagem do Brasil Seu Valdir, eu sei que você não gosta de mim Não seja menindroso Você é muito chateadinho comigo Mas preciso dar os parabéns A Badiagem do Brasil Porque vocês tiveram a Vocês honraram Com o meu amigo Mário Que viajou 11 mil quilômetros Aqui no Brasil Ele fez cagada Deu top speed Fez merda Vocês abraçaram o cara Mário é nosso amigo Eu posso falar isso Mariel, você sabe que você fez merda Vocês pegaram a moto do cara Abraçaram Não tiraram a garantia dele E a Badiagem do Brasil Chamou tanto o Rick quanto o Mário Para fazer uma checagem das motos Que ficou Que rodaram né As motos mais rodadas do Brasil É só as motos rodadas O Mário fez a maior viagem do Brasil E a minha primeira É a maior viagem internacional Com a motomarca Exato E a Badiagem ela pegou a moto Fez questão de avaliar a moto Depois dessa viagem Então vocês tomam parabéns Eu preciso dizer isso Dentro de uma concessionária Badiagem E mais ainda A Triple Que fez todo esse trabalho com o Mário Vocês tiveram muita Muita honratez Vocês foram muito legais com o Mário E o Mário me contou isso Não só em vídeo Mas pessoalmente Dá atenção e carinho que vocês tiveram Então essa é a vantagem De você comprar uma moto aqui na Triple Ainda mais com ele Então convida a galera para comprar Pode vir aqui em Campinas Aqui a gente está bem na entrada de Sousas Quem quiser o contato nosso Nosso telefone é 19-25-15-5333 Repita 25-15-5333 Aí E Ó pessoal É o seguinte Vim aqui O Ricardo trouxe a gente aqui O GPS Fez a gente A gente quase comprou um terreno Mas ó Fiquei feliz Fiquei satisfeito E Só não sai daqui com a Badiagem Porque eu não tenho dinheiro Mas você aí Que quiser me dar uma Badiagem de presente É nóis Seu Valdir Se quiser me dar uma Badiagem É nóis Desculpa a pergunta 200 ou 400? Ah 400 400 Seu Valdir Ó Seu Valdir Presta atenção Conversa comigo Meu WhatsApp é 7199192805 É nóis Gostei viu Testaria Voltaria daqui para Salvador Com a Dominar 400 Gostei Gostei mesmo Beijo para vocês Venham para cá Fora as brincadeiras Não é brincadeira não seu Valdir Mas fora as questões Venham para cá Até porque eu sou campineiro praticamente agora Já Já Bebi água de Campinas Beleza E Venham para cá A gente chegou aqui Fazendo bagunça E a gente foi bem atendida Fantástico Fantástico Parabéns Parabéns A galera da Triple Valeu Valeu Tchau